Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Eu tenho uma alegria enorme de apresentar esse programa porque é um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda sexta-feira aqui na nossa TVE. Quero aproveitar já de antemão e fazer os agradecimentos à nossa equipe técnica que permite que a gente coloque esse programa no ar. Eu aqui e a pessoa que vai responder para mim hoje, responder para vocês todos lá no escritório dele, lá na casa dele. Então eu quero dizer a vocês que esse programa sempre começa às 18 horas aqui na TVE e vai até às 18 horas e 30 minutos mais ou menos. E vocês fazem as perguntas porque elas atendem a todas as nossas expectativas e tiram todas as dúvidas sobre os nossos direitos. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail que está aí na tela ou para o nosso WhatsApp. Vocês podem perguntar à vontade. Perguntem o que quiserem. Se vocês por acaso não entenderem bem a resposta ou não entenderem bem o que aconteceu no programa, que foi dito no programa, por favor assistam amanhã às 8 e 15 da manhã. Nós estaremos repetindo o programa consumidor em pauta de hoje. Tá bem? Se você quer assistir esse programa ao vivo, você pode clicar na TVE ao vivo e assistir ao programa no seu telefone, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, onde você quiser. Onde você estiver, você assiste o programa consumidor em pauta. Se não, você espera um dia ou mais e já assiste tranquilamente no YouTube. Eu disse para vocês que hoje eu vou falar sobre direito do trabalho. Avisei, inclusive, ontem que hoje nós falaríamos sobre o direito do trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu tenho um prazer muito grande de receber hoje aqui no programa o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite ao pessoal de casa também. Doutor Paulo, me diga uma coisa. Antes de eu começar a fazer as perguntas, que são muitas e que estão aqui comigo, eu gostaria de saber do senhor o seguinte. Como é que vai a nossa aba, a Associação Brasileira dos Advogados? Graças a Deus, a aba não para de crescer. Temos feito inúmeros cursos, jornadas, seminários, palestras, lives, atualizando os advogados trabalhistas, capacitando os operadores do direito para que eles possam enfrentar cada vez mais essa redução de direitos sociais que não para de crescer, não é, Machado? Todos os anos, os trabalhadores perdem direitos sociais que levaram décadas para serem conquistados. Então, justamente, requer que os advogados estejam melhor aparelhados. Então, nós fizemos esses cursos junto com advogados, junto com alguns juízes, com membros do Ministério Público do Trabalho, e é uma satisfação poder compor esse time de advogados brilhantes que tem a aba. Perfeito. Que bom que a aba vai bem, que o doutor Paulo vai bem, doutor Diego vai bem também, né? Graças a Deus. Está no escritório. Tá bom, então. O senhor está em casa. Então, tá, nós estamos muito longe, mas mesmo assim estamos um pouquinho longe. Nos dividimos, ele ficou no escritório, trabalhando até um pouquinho mais, e estamos aqui conversando com os telespectadores. Tá, bem. Então, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta vem lá de uma cidade que eu gosto muito, é a cidade de Santana do Livramento, onde a gente só atravessa a rua e compra vinhos maravilhosos, maravilhosos, bebidas maravilhosas, perfumes, tudo. Se compra ali em Ribeira, que fica... É só atravessar a praça ali de Santana do Livramento. O senhor Valdir, que mora lá em Santana do Livramento, diz o seguinte. Trabalhei vários anos em Candiota, e duas empresas foram embora sem pagar a rescisão dos funcionários. Um processo está em fase de execução, só que meu advogado não está respondendo minhas mensagens. E o senhor Valdir quer saber o que ele pode fazer, doutor Paulo. Senhor Valdir, boa noite. Primeiro conselho que eu lhe dou é tentar, em vez de mandar mensagem para o advogado, marque, ligue para o escritório dele, e tente marcar um horário para que o senhor vá presencialmente conversar com ele. Muitas vezes também tem que se estabelecer um horário para a conversa. O senhor tente mandar essas mensagens no horário comercial, e se houver dificuldade, tente ir lá no escritório conversar com ele. O que ocorre? Esse seu processo já está na fase de execução. O que isso significa? Significa que o processo percorreu um longo caminho para que o senhor tivesse alguns direitos que foram conquistados pelo processo. Nessa fase de execução, o direito que o senhor conquistou, ele é transformado em valores. Então, se utiliza a perícia contábil, tanto que o seu advogado vai contratar, que a empresa vai indicar, ou o perito do juiz vai estabelecer um meio termo, para que possam ser feitos os cálculos que traduzem os direitos que o senhor conseguiu no seu processo. É uma fase importante, ela demonstra que o seu processo, ele já está mais próximo do final do que antes, então tente entrar em contato com o seu advogado, vá lá e ele vai lhe prestar os esclarecimentos. E é uma das funções e obrigações do advogado, é prestar os esclarecimentos para os seus clientes. Doutor Paulo, a Dona Maria Rosane, ela não diz aonde ela mora, mas ela manda uma pergunta e nós vamos, evidentemente, nós atendemos a todas as perguntas que chegam aqui. Meu marido trabalha de caseiro em um sítio e mora no local. Agora está recebendo auxílio-doença faz seis meses, colocou uma prótese no joelho e provavelmente a perícia médica irá renovar o benefício. Ele tem que deixar a moradia durante esse período? Pergunta a Dona Maria Rosane. Dona Maria, necessariamente não. Então, o que o seu esposo tem que analisar nessa situação? Se essa prótese e a doença que o seu marido tem, elas têm algum nexo de causalidade com o trabalho. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o melhor a ser feito, caso o patrão do seu marido, ele não tenha falado nada e se manifestado em relação a ele sair, então, está tudo certo, o seu marido continua trabalhando, o contrato dele está suspenso o que isso significa? Que ele não recebe salário e não trabalha. Até porque ele não trabalha porque está doente. E, em virtude dessa doença, o INSS vai pagar todos os meses o chamado auxílio-doença. Se o patrão do seu marido fizer questão que ele saia do imóvel, porque ele não está prestando serviço, isso é possível sim, é importante que vocês procurem um advogado trabalhista e esse advogado vai fazer uma entrevista com ele para entender se essa doença está relacionada ao trabalho ou não. Porque se ela estiver relacionada ao trabalho, ela pode ser uma doença do trabalho. E essa doença do trabalho vai gerar uma certa estabilidade para o seu marido. Então, mudam vários fatores. Se não tiver nexo nenhum de causalidade entre a doença e o ocorrido com o seu marido, é possível sim que o patrão dele o dispense, o dispense da moradia, porque ela é feita para o trabalho. Então, ele não pode despedir o seu marido, porque ele está com o contrato suspenso. Mas ele pode dar um prazo para que ele saia e desocupe o imóvel, até para que outro caseiro cumpra a função. Mas tudo é importante, antes de qualquer coisa, a conversa, o entendimento, e se complicar a situação, procure um advogado e se oriente nos detalhes dos direitos que o seu marido tem. A próxima pergunta é de São Leopoldo. Quem mora lá em São Leopoldo é o senhor José Luiz. É ele que nos pergunta. Ele diz o seguinte, fui demitido em 28 de 12 de 2020. E a empresa me enrolou até o dia 14 de janeiro de 2021 para pedir minha carteira, que entreguei dia 15 de 1. O empregador falou que daria baixa na carteira somente dia 20 de 2, pois é um direito dele. fui contratado dia 20 de novembro de 2020 e demitido em 28 de 12. Imagino que ele estivesse querendo enrolar até o dia 20 para não pagar a quebra de contrato. e o seu José Luiz quer saber se isso é possível, Luzor Paulo. Machado, só para ver se eu entendi. O seu José Luiz foi demitido no final de dezembro, é isso? No final de dezembro, exatamente. E o patrão quer assinar a carteira dele em fevereiro, quer dar baixa em fevereiro, é isso? É isso mesmo. Então, é um direito do seu José procurar a justiça do trabalho através de um advogado e ingressar com uma ação cobrando, inclusive, o atraso na baixa da carteira. Porque enquanto o trabalhador não tem a baixa na carteira, alguns direitos dele ficam suprimidos. E, com isso, essa ação judicial vai buscar, inclusive, o pagamento de uma multa que é do artigo 477, que é referente a um salário contratual pelo atraso na baixa da carteira. Então, procure um advogado e ingresse com uma ação, seu José. Pois é, né? As pessoas pensam que são espertas, às vezes, e às vezes não são tantas. Mas tem muito empregador... Não, doutor Paulo? Ou não? Desculpe, Machado, tem muito empregador... Tem empregador que faz isso, né? Ou não? Tem, tem bastante. Tem muito metido a esperta, né, Machado? Então, para esses espertos que querem burlar, querem piratear a lei e querem enganar as pessoas, existe a mão e a força da justiça do trabalho. E essas pessoas pagam, normalmente, caro. Essas malandragens, né? Porque, muitas vezes, o trabalhador que está precisando de dinheiro e não quer se incomodar e está numa situação de vulnerabilidade, ele acaba não reclamando, baixando a cabeça, mas é direito seu, sim, seu José, buscar, porque o que acontece? Se o seu empregador ele já tenta aplicar um golpe de dar baixa dois meses depois, e não é só dar baixa, com a baixa, há liberação das guias do seguro-desemprego, do próprio FGTS, então, o que ocorre? Provavelmente, outros direitos seus estão sendo suprimidos. Por isso, procurem um advogado trabalhista, que ele vai fazer uma série de perguntas, porque quando nós vemos uma atitude dessa do empregador, existem um monte de outras atitudes que não estão corretas também. Doutor Paulo Dias, eu tenho... Agora nós vamos fazer um intervalo, mas o nosso intervalo é bem rapidinho, ele é bem ligeirinho. Eu sou o tempinho do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. Você está na TVE, TV Pública dos Gaúchos, e nós estamos aqui tratando de um programa de utilidade pública. E é de utilidade pública porque você faz as perguntas. Eu até vou colocar os endereços aí na tela para que vocês saibam para onde perguntar. Podem perguntar através do nosso e-mail ou podem mandar um WhatsApp. Também para nós, que nós vamos tratar de responder as suas perguntas. Como eu disse, nós estamos tratando hoje direito do trabalho e eu estou conversando aqui com o doutor Paulo Dias. Doutor Paulo, a próxima pergunta vem da cidade de Gravataí. E quem pergunta é o senhor João Paulo. É uma união entre os nossos dois nomes. Eu sou o João e o senhor é Paulo. Então, é o senhor João Paulo que está perguntando para nós aqui. E ele diz o seguinte, Fui despedido do emprego na segunda quinzena de maio. Gostaria de saber quanto tempo a empresa tem para me pagar os direitos trabalhistas. Fiquei lá durante três anos e meio. E daí, doutor Paulo? Seu João Paulo, a empresa tem até dez dias após o término do seu contrato de trabalho para quitar todas as dívidas que tem com o senhor. ou seja, ela tem que pagar todas as recisórias, tem que dar baixa na sua carteira nesse período e tem que liberar para o senhor as guias do seguro-desemprego e do FGTS. São até dez dias após o término do contrato de trabalho. Porque, imagina, o senhor já está despedido, precisa arrumar um novo emprego. Salário e as verbas recisórias têm cunho alimentar. Então, dez dias é o limite para que a empresa acerte esses valores com o senhor. E se a empresa não acertar, doutor Paulo, o que é que ele faz? Se não acertar, vá até um advogado trabalhista e entre com uma ação cobrando, inclusive, a multa deles. Mas, desculpa eu lhe fazer uma de advogado diabo aqui, mas eu vou lhe perguntar. Mas aí não demora mais ainda para ele receber as verbas recisórias? Mais do que dez dias? Muito mais? Ah, muito mais, né, Machado? O que que ocorre? Nós sempre falamos em todos os programas que a conversa, o diálogo, é sempre o melhor caminho. Desde que a empresa queira pagar. Se a empresa não quer pagar e não encontra caminhos para pagar dentro de um tempo razoável, e esse é um tempo razoável, porque muitas vezes a empresa alega que não tem fluxo de caixa e quer pagar em cinco, dez vezes a rescisão, então que a empresa abra um financiamento no banco e pague o banco em cinco, dez vezes. Mas o empregado que precisa daquela verba para se alimentar, para ter o seu sustento e da família, ele precisa daquela verba de forma imediata. Então, o primeiro caminho, passou dos dez dias, pergunta para o RH da empresa, olha, vocês não vão me depositar? Tenta sempre o melhor caminho. Agora, se a empresa não quer pagar, é melhor que demore, mas que o trabalhador receba. É como se diz em São Gabriel, né, doutor Paulo? De uma boa conversa ninguém está livre. Então, vá lá e converse, fala com o seu patrão lá, quem sabe o senhor consegue resolver a situação. A próxima pergunta é do senhor Maurício, ele mora aqui em Porto Alegre. trabalha numa empresa desde 10 de fevereiro de 2015 e agora quero pedir demissão. Gostaria de ser informado se devo encaminhar meu pedido com a data de 10 de junho ou devo esperar até o final do mês de julho, aliás, de junho, para receber o mês inteiro. E daí, o que ele faz, doutor Paulo, o senhor Maurício? O senhor Maurício, se o senhor não está com muita vontade de sair da empresa, o senhor pode esperar até o final do mês, são mais alguns dias de salário que o senhor vai receber. O senhor pode pedir demissão hoje, no caso, agora é de noite, mas pode pedir amanhã de manhã, ou pode esperar o final do mês e pedir no final do mês. Não há diferença alguma. Caso o senhor opte em pedir a demissão amanhã de manhã, após ouvir a nossa entrevista do consumidor em pauta, o senhor pode pedir com a data de amanhã, ou seja, o pedido de demissão é um comunicado para a empresa que o senhor não quer mais trabalhar na empresa, aí o senhor coloca sempre a data do pedido e não uma data diferente e a empresa vai acertar com o senhor todas as verbas recisórias. Ela vai pagar, inclusive, os dias trabalhados dentro do mês. Não há problema algum de o senhor não receber alguma verba porque pediu demissão. O senhor só não vai receber aviso prévio, na verdade, o senhor, além de não receber, o senhor vai pagar o aviso prévio e esse aviso prévio vai ser ou trabalhado ou indenizado, ou o senhor cumpre 30 dias de aviso prévio ou o senhor paga descontando da rescisão esse valor para que a empresa possa arrumar um outro colaborador para colocar no seu lugar. Fora isso, o senhor vai receber férias vencidas e proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro proporcional, o saldo dos dias trabalhados dentro do mês, não vai receber as guias do seguro-desemprego porque o senhor está dando causa à sua saída, então o senhor não faz jus ao seguro-desemprego e também não vai poder movimentar o FGTS e também não vai ganhar a multa do FGTS. Então são alguns direitos que o senhor vai abrir mão. Esse programa aqui tem as pessoas, são muito recorrentes as perguntas, as pessoas perguntam as mesmas coisas e a gente sempre faz as perguntas para o advogado que está presente porque é uma obrigação nossa, nós temos um programa no ar e esse programa é feito de perguntas e as perguntas quem nos manda são os nossos telespectadores. Como, por exemplo, a dona Vera Lúcia que mora na cidade de Esteio, ela pergunta o seguinte, pergunto se doméstica tem direito ao PIS, trabalha na mesma casa faz quatro anos, tem direito, doutor Paulo? Dona Vera, infelizmente não. Ou seja, o trabalho em âmbito doméstico ele não faz jus ao PIS e sim trabalhar para a pessoa jurídica que não é o seu caso. Então, infelizmente, essa é uma verba que a senhora não vai poder contar. A próxima pergunta é do Fernando e o Fernando mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele diz o seguinte, com a nova lei não pago mais a contribuição sindical. Agora fui despedido do emprego e gostaria de saber se a homologação mesmo assim deve ser feita no sindicato, já que fui lá e eles me informaram que para fazer a homologação tem que pagar a taxa anual. Isso está na lei? Está, doutor Paulo? É, então vamos por partes. A homologação que era a rescisão feita no sindicato ela não é mais obrigatória desde a reforma trabalhista. Da mesma forma o senhor não tem a obrigação de pagar a contribuição sindical. hoje caso o senhor queira pagar a contribuição sindical o senhor tem que fazer uma carta de próprio punho dizendo para a empresa que o senhor quer contribuir. Ou seja, o normal é que não haja a contribuição. E também a sua rescisão ela não precisa ser feita no sindicato. Essa rescisão no sindicato se chamava homologação. E o sindicato ele está errado em querer cobrar mas é uma forma que eles encontram de tentar se manter porque a forma de custeio de um sindicato é a contribuição sindical que acaba pagando a luz o aluguel tudo que movimenta o próprio sindicato. Nós sempre recomendamos que todos os trabalhadores que queiram e possam eles façam a contribuição sindical porque o sindicato é uma entidade extremamente importante na defesa do direito dos trabalhadores. Então é importante que existam sindicatos fortes mas não há necessidade no seu caso de fazer no sindicato pode ser na própria empresa ou no escritório de contabilidade sem problema algum. A próxima pergunta é da dona Veridiana que mora na cidade de Cachoeirinha. Diz a dona Veridiana trabalhei durante dois anos na mesma empresa. No final do mês passado fiquei quinze dias de atestado. agora quando retornei trabalhei quatro dias e a empresa me mandou embora. E a dona Veridiana quer saber doutor Paulo se a empresa está certa. Dona Veridiana infelizmente a empresa pode lhe dispensar após o retorno desde que a senhora não esteja doente de forma que incapacite a senhora de conseguir um novo emprego. por isso que há necessidade de se fazer o exame médico demicional. No exame médico demicional dona Veridiana o médico ele vai avaliar se a senhora está apta a ser desligada ou seja a senhora teve uma moléstia que necessariamente não precisa estar relacionada ao trabalho e uma vez que a senhora esteja curada a senhora possa arrumar um novo emprego. Se não há nenhum problema em relação a isso infelizmente a empresa pode lhe dispensar. Ela ficou só 15 dias no INSS mas 15 dias é o tempo que a empresa tem que pagar ou é o INSS que paga, doutor? Não me lembro porque eu sou aposentado. A empresa paga, Machado e após o 16º dia aí a empresa encaminha o trabalhador para o INSS ou ele pode ligar para o INSS normalmente a empresa faz isso e o INSS assume até que seja feita a perícia ele assume esse período. doutor Paulo vou lhe dar um minuto para o senhor responder a próxima pergunta. Olha, é muito tempo o Gervásio mora aqui na cidade de Porto Alegre fui despedido no final do mês de maio de 2021 e até hoje dia 15 de junho a empresa não pagou minhas verbas recesórias estão certos ou terão que pagar com multa? Um minuto doutor Paulo seu Gervásio eles estão certos que vão ter que pagar essa multa é óbvio que eles deveriam eles têm um prazo de 10 dias para poder pagar para o senhor todas as verbas recesórias e dar baixa em todos os documentos e informar os veículos públicos que o senhor está dispensado e o senhor receba essas verbas de seguro desemprego inclusive então procure um advogado e ingresse com uma ação buscando seus direitos doutor Paulo Dias tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui sobre direito ao trabalho lembrando a vocês que nós estaremos de volta na próxima terça-feira falando sobre direito ao trabalho amanhã estaremos de volta aqui às 8h15 reapresentando esse programa e quarta-feira eu estarei aqui para apresentar mais um consumidor em pauta a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá e até lá e até lá Obrigado.